E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira Não me vejo de quem tem carros de parelhas e montes Sou a mim E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E aqui em qualquer lugar E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira E o meu par é o mais lindo que anda aqui na Rodineira Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.